O jogo foi em São Paulo, a segunda partida fora de casa da semana e a segunda derrota do Pato. O paulistano foi superior e o Pato Basquete não conseguiu bater o adversário que conquistou a sua sexta vitória seguida na competição. O paulistano chegou a abrir 27 pontos de vantagem no jogo. No último quarto, a equipe patobranquense conseguiu trazer a diferença para 11. O placar final foi de 79 a 68, vitória do paulistano. A energia está ótima agora, a química está boa, a coisa está fluindo agora e a gente está ficando bem à vontade. Tomara que esse nosso espírito continue para esse jogo importante contra a Minas, que vai ser sábado, acredito. E é isso, cara, a coisa está a continuar. Nesse jogo, os destaques do Pato foram Pecos com 16 pontos, Veríssimo e Michel, cada um marcou 12, e Novaes, 9 pontos. É, cara, trabalhar, não tem outra maneira. Trabalhar, voltar para casa, assistir os vídeos, tanto quanto o jogo do São Paulo, quanto o jogo de hoje do paulistano. Acredito que temos que acertar a defesa, muitos erros ali, que a gente não fez o combinado. Cara, e também hoje o mérito deles, mataram muito a bola de três, aproveitamento muito alto. E é isso, trabalhar e focar para o próximo jogo. Depois de uma semana em São Paulo, o Pato Basquete retorna para casa e terá uma semana de descanso dos jogos do NBB Caixa. O time enfrenta o Fortaleza Basquete Cearense no dia 29 de novembro, às 19h30, no ginásio do SESI. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.